o melhor de hoje é de cita, vamos ver vocês, vamos deixar um cenário aqui menorzinho né enquanto eu, pessoal desculpa agora, eu acho que até, acho que um, talvez, nós chegamos em alguma coisa, como o canal, a minha internet, tipo, sei lá, já tentei que esse, aí tá naquela parte que tem um outro poste, mas eu, aqui, minha tá fica aqui, eu não ia conseguir falar só se uma aqui virar essa tela, se eu tivesse, talvez eu não siga isso, tá lá, então talvez vocês, só uma só, da zona de hoje, a zona de hoje, é meio que, vai considerar uma cobra capital mega DC, então vamos falar, um guardião, ele, 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 ele vai ficar, eu sei, mas, é, a perda do Star, como que estão, o Star de abril, vocês vão ver o dois, e, né, temos cobrinho, Hig Harper e Mago 2, pessoal, o, Hig Harper, é um presidente, eu vou apresentar uma, talvez, se eu cite o seu, que está no viciante, pra acompanhar a Minosa, que é a lei, que a lei pode pegar, pode ser sad, se vivem em si mesmo, que foi em toda a sociedade, dignosos, referendo a sua condição de luta pelo ex-friador João Manga, no homicêoso Paté e o primeiro átomo, que eu acabei de vídeo hoje em dia. Não é desculpa dele, mas carrega uma escada pouca de bola, certo? Como lembra do Sinéjo, acho que ele é realmente bom de anúncia com esses bacões em vez de permitir que fosse matar a visão. Com base de fato, ele nunca foi propriamente bom. Esse é bom para outros, que apenas ganha uma chance. A região cresce. Faz a arte e faz o projeto Cadmã. Aparentemente, salvando a vida de Jhapa, a defesa a mente, o seu corpo velho e o imundo para o clone, mas jogo em si mesmo. Chegou rapidamente ao voo do Rage Harper. Estou ajudando a gravar o vídeo sobre o nome de Speed. A gente tem um do Gordião, que eu acho que já é o clone. Que eu acho que é o... Um projeto que é clone. A sua pessoa pede de adicionar o cheiro dos seguidores do projeto Cadmus. E esse episódio a gente precisa como Gordião, pessoal. Tchau. Aí teve uma cutuga. Até... Sem interesse não lembro pra não lembriu, pra deixar alguma coisa Que se X quer a habilidade A menos tá Há fogas dos 2 godinhos da 950, na família Submimente, ao 491, 293 07, 73, 78, 73 Precisa da uma audida reacatar o bao nhi Harper, de Ada Como éinhado, bater o genético de Harper e Dunlix tem outro também que vai ser mais requerido que é o gin de giga do lado mas tem um vídeo pessoal poder vidas no final tem o local do computador corpo e outras artes, maçãs consta da direita e tivete de resta usa o capacidade da explodos de bicicleta, com video, clone, poucos reflexionados o poder de cursa Esse é o Isaac, que é o Marvelinjas, ele apareceu no Jovem de Trance, em Pichify, o nome é Hive, o nome é Hive, o nome é Jovem apareceu nos episódios, mas depois também a gente tem Old World Elmer, o Mogadoka assume ele. É, agora você vai ver o que é que eu vou deixar aqui. É, agora você vai ver o que eu vou deixar aqui. Mas vale a pena, né? Já viu o review dele? Ter review foi muito bom Na causa do Rafael Ele pareceu o review Nossa! A parte da Maduga Não sei se vale a pena Aqui só uma coisa que ele pareceu Mas não é muito interessante Tipo um vídeo aqui sim E já pessoal, vou para vocês pegar Depois o outro executivo Eu recebo o cashback Tem vídeo de origem Espera, tem? Eu não sei o que saiu Eu acho que deve sair em novembro, dezembro Depois de uns vídeos que eu tenho Eu vou deixar o vídeo abaixo muito vídeo meu Eu fico mandando Eu fiquei muito em vocês Vocês viram um conteúdo muito antigo O The Electric Foi em setembro Foi em setembro Mas eu escolhi sem quem escolhi Está bem em junho pessoal Então Esse aqui já tinha gravado acho que em junho Junho, agosto Acho que não é agosto Esse aqui eu li de novo É dessa vez Só em filmes Ele vai ser no Amidiaço Quanto é o Amidiaço Quanto é o Amidiaço E só isso E é só isso Episódio vai ser super rio e o gals Seguei em Reino de Lashley E tchau Deixa o like Aqui ó E tchau Tá bom × Ok.